Oi gente maravilhosa! Gente, nós estamos aqui na roça, né? Como vocês viram no final do vídeo anterior. Um outro dia eu tô fazendo assim porque não vai fazer uma noite do pastel. A gente trouxe umas coisinhas pra cá pra gente fazer junto com meus sorros, né? Então, vamos mostrar pra vocês. Tá errada, mas é noite que engorda. Pastel que engorda, então. Deixa eu mostrar aqui pra vocês e a gente vai fazer de dois sabores. Pastel não engorda, é eu que engordo quando eu fome. Não, mas eu quis dizer assim, noite de pastel. Que faz engordar. É só um modo de dizer, né? Vou mostrar pra vocês aqui, vão fazer de dois sabores. Dois sabores? Mas fez demais alguma outra vez. Acho que fez de doce alguma outra vez, mas não gostou tanto. Lembra a vez que eu fiz chocolate? Vou deixar aqui no card pra vocês verem. E não esquece do joinha lá no começo. Muito obrigada. E se inscreve aí no canal também, se não for inscrito. Ó, tem carne, meio que de carne moída. Uma batata que a gente coloca aqui, a gente é acostumada a colocar. É a azeitona, já compro picadinha assim também, pra colocar. Aí esse é um sabor. No caso eu vou pôr... Ah, que até o milho. Tava junto aqui, só falta até esqueci dele. Uma latinha de milho. Aí era pra pôr aqui, ó, no de pizza. De pizza é presunto, mussarela, vou ralar. E orégano. Então em vez que a gente compra o presunto mussarela fatiado, a gente só rasga. Mas eu prefiro ralar. Porque a massa de pastel, né, que é a mais importante. Vai lá no carro, vem. Gente, que o milho tava lá no carro, tinha ficado no chão. Vamos começar aqui e fazer a carne. O óleo. Feitar o óleo aqui. O óleo aqui. O que é isso que eu amo? Olha, gente, agora eu vou colocar a carne aqui, não vou colocar cebola não, porque vai demorar até estar pronto, até cebola dourar. O que é isso que eu amo? Gente, vou picar a batata aqui agora, cascar, depois picar, depois jogar na panela. O que é isso que eu amo? Gente, é uma batatinha, vou colocar aqui na carne. A gente gosta de com batatinha, pastela. E aí, pôr mais água, né, pra cozinhar. Nossa, vai dar uma panelada que não vai comer estranha amanhã ainda. Vou ralar essa mussarela aqui agora. Não vai comer estranha amanhã. Não vai comer estranha amanhã. Não vai comer estranha amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri eu já vou botar o molho aqui, põe tudo, eu não lembro mais não, ah vou pôr tudo, é porque é pequeno, eu peguei o pequeno que justamente pra não dar tanto, põe o dequinar aqui, e já vou pôr o azeitona também, porque aí você vai esperar acabar de cozinhar a batatinha, a gente tá pronto. e agora ele tá no trem pra gente ver um parcial de pizza gente, ela colocou o molho aqui, ou tem alguns peitos no meio, e a carne ali já ficou pronta. a gente vai começar a montar aqui os pastéis, tá dando sombra da câmera. E aí E aí E o óleo já tá quente, vamos colocar pra cá e aí Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tá mais seco, né? Seco ou maduro? Pode deixar secar, não. Seca, isso cai. Gente, mas nós vamos agora gravar um outro vídeo bem diferente. A gente já gravou um tipo desse vídeo aqui no canal, mas enfim, acompanha amanhã e me contem lá no dia amanhã se vocês gostam do tipo de vídeo que a gente vai fazer. Espero que vocês tenham gostado desse, tá bom? E é isso, já vou finalizar por aqui, então. Não esquece do joinha, um beijo doce, me segue no Instagram, tchau! Ah, que maravilha! Você assistiu o vídeo até o final, muito obrigada! Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein?